Lombardinho, por favor, preciso de você como, não como figurante, mas você é a vítima. Fica aí, tá? E o policial vai chegar agora aí. Fica aí, não fica aí. Não, não fica aí, câmera. Fica só o Lombardinho. Você tá na sua casa e é a vítima. Com licença, senhor Renato. Pois não. Da polícia, eu quero dizer pro senhor que o seu carro foi localizado. Muito obrigado. Onde? Hã? Ele estava no Paraguai. No Paraguai? A sua caminhonete, nós localizamos a sua caminhonete, senhor Renato. Que maravilha. Muito obrigado mesmo. E como eu posso fazer pra pegar o carro de volta? É, só que tem um detalhe. Qual o detalhe? Essa é a história verdadeira. Um vendedor de frutas conseguiu ter de volta a caminhonete. A polícia bateu na porta dele desse jeito. A caminhonete dele tinha sido roubada. É o seu ego. Só que ele não tá tão feliz, não. Mas como assim, Geraldo? A polícia chegou pra falar, recuperamos a sua caminhonete roubada. É que a caminhonete roubada foi roubada, Lombardi? Há 18 anos atrás. Não, 18 anos. E acharam a caminhonete. A Interpol bateu na porta dele e falou, achamos o seu carro na Argentina. Na Argentina. Balança. Esta foto é de 2001. A caminhonete D20. Ano de fabricação 1989. 18 anos depois, o mesmo veículo, mas agora com outra cor. Por quase duas décadas, dono e caminhonete ficaram separados. Até que uma visita inesperada chegou até o vendedor de frutas. Era um agente da Interpol, a Polícia Internacional. Ele falou que era da Interpol e que tinha o interesse de uma caminhonete que tinha sido furtada. E se eu tinha interesse de recuperar ela ou abandonar ela. Eu falei que tinha interesse e eles me passaram o endereço aonde estava. Estava lá em Formosa, na Argentina. O boletim de ocorrência mostra que o crime ocorreu na tarde de 21 de junho de 2001. Na época, o veículo valia 60 mil reais. Apesar de ter sido localizada na Argentina, eram paraguaios que utilizavam a caminhonete. Hoje, valendo menos da metade do preço de mercado de 18 anos atrás, mesmo tendo perdido a esperança de recuperar o veículo na época do furto, Egon não quer mais ficar longe da caminhonete, que já virou relíquia. É, vou tentar levantar ela e deixar ela mais bonita um pouco, para poder trabalhar. Não pretendo vender agora. Vou colocar mais uma barraca, vou trabalhar mais aí e deixar como recordação. Ô, seu Ego, melhor coisa que o senhor faz. 18 anos depois, gente, a vida é engraçada, né? Quando você menos espera, você nem lembrava mais da caminhonete, nem nada, nada. E, de repente, vem a vida e a caminhonete que servia para ele de trabalho 18 anos depois. E olha, você veja que é legal a polícia chegar e localizá-lo. Sem dúvidas. Tem um detalhe importante que eu vou contar aqui. Nossa, você conhece o Domingos Mereles, conhece? Sim, claro, grande. Domingos Mereles trabalhava numa revista aqui, que se chamava assim, Realidade. Foi procurado por um homem e disse o seguinte, roubaram meu carro, era um Galaxy. O carro está no Paraguai. Está andando como motorista de táxi no Paraguai. Ele, para fazer a reportagem, ele foi junto para o Paraguai, com o motorista, levando a chave e levando as placas do carro aqui de São Paulo. O chefe que estava com o carro estava assistindo o jogo do Cerro Porteio em Assuncio. Eles foram lá, pegaram o carro, entraram no carro, colocaram as placas e trouxeram o carro de volta para São Paulo. É incrível isso. É, assim, a quantidade de carro furtado em São Paulo é incrível. E ainda continua assim, sendo lá. Vai tudo para lá. Só que aqui, não. Agora, a grande maioria aqui vai para o desmanche. É, os caras picotam, já recortam. Desmanche, desmanche. Quer dizer, o carro que é furtado no meio-dia, quando é três horas da tarde... É, já está desmontado e as peças são vendidas, peças novas, 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 são vendidas nos esmanches. É, e o desmanche é forte em São Paulo. Não todos os esmanches, né? Sim, nem todos. É, mas ainda é forte esse negócio de desmanche. Meio-dia, 45. Olha, um milagre. A caminhonete está inteira, virou relíquia. Olha, um milagre.